Fala pessoal, aqui nós temos galera Motores de partida aí galera, ó Da linha GM, certo? Motores de partida da linha GM É... Chevrolet, né? Motores 1.4 Muitas vezes o mesmo arranque É compatível com o 1.0, 1.8 É só a gente consultar no catálogo Tudo aqui galera A nossa peça aqui a gente tenta sempre Vender ao cliente De acordo com A Demanda que o fabricante passa, certo? Demanda não, de acordo com a Orientação do fabricante Com o catálogo do fabricante, certo? Aqui nós temos linha Fiat também Fiatzinho aqui 1.4 Como eu já falei, esses motores de partida Galera, mas não porque Tem 1.4, 1.0, galera O bloco de um veículo Muitas das vezes é o mesmo, certo? Então o motor de partida vai no bloco, né? Na sua grande maioria, claro, né? Que vai lá na 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 Clemareira Por exemplo Esse motor de partida aqui da linha Volkswagen Certo? É praticamente universal Certo? Para os veículos Todo Um modelo de veículo G5, G6, G7 O Polo O Gol Certo? Golzinho G5, G6, G7 1.0, 1.6 Esse danadinho aqui Atende o modelo 1.6 e 1.0, galera Para vocês terem ideia Certo? Você vai sair do seu veículo Deu aquele probleminha Substitua O motor Muitas das vezes Compensa você substituir Logo O motor de arranque Tá? Deixa seu like, galera Se inscreve Compartilha Nosso canal, galera Tchau, galera